e esse é o boletim especial para divulgar as medidas referentes a contenção da pandemia de coronavírus em Bauru. O prefeito Clodoaldo Gazeta editou o decreto de calamidade pública na cidade. Essa medida foi publicada no diário oficial do município do dia vinte e nove de março numa edição especial. A prefeitura elaborou ainda três novos decretos. Um deles tem como objetivo detalhar como deve ser o funcionamento de atividades comerciais na cidade durante esse período de quarentena. A medida tem validade até o dia sete de abril. O documento também especifica como deve ser organizada a circulação de pessoas em supermercados e estabelecimentos essenciais. Bom, pra conversar conosco e repercutir todas essas ações aqui no município, nós conversamos por telefone com o vereador Manoel Lozila, vereador obrigada por nos atender e por conversar com a população pelos nossos canais de comunicação. Ediane, eu que agradeço, acho que é muito importante levar a população essa comunicação, os entendimentos e obviamente também colher os feedbacks daquilo que pode ser melhorado em relação a tudo aquilo que tem sido direcionado e determinado pelo prefeito municipal na nossa cidade. bom dia a todos, boa tarde, né? E boa noite a todos que que estão nos ouvindo. Vereador, os decretos que foram publicados no último dia vinte e nove reforçaram algumas situações que já haviam sido estabelecidas por meio de decretos anteriores e ampliaram também algumas novas regulamentações, alterando o formato de fornecimento para os seus clientes, né? Em estabelecimentos essenciais e não essenciais, cada um aí com as suas características. Como é que os vários setores da sociedade receberam essas novas regras? O que é que vocês têm sentido em termos de feedback, de demandas da população? Olha, Ediane, o decreto foi uma medida importante no sentido de equalizar a data aliada ao governo estadual e governo federal, né? Que limita até o dia sete esse período estabelecido. No entanto, existem algumas disparidades ainda em relação ao decreto estadual e ao decreto do governo federal, né? Cito, por exemplo, material de construção, né? Que vem sendo dito pelo governador e pelo governo federal como uma atividade essencial e que não faz constar como essencial no nosso decreto. Então, há uma disparidade, né? Também há uma disparidade em outros segmentos, como por exemplo, o de call center, em que fala da essenciabilidade pelo governo estadual e federal e no decreto municipal tem uma restrição maior. E além disso, algumas regulamentações que talvez fossem necessárias para deixar mais claro para a população. Existe uma dissonância de entendimento dos próprios fiscais em relação ao decreto. Alguns fiscais utilizam-se do bom senso, né? Porque o objetivo do decreto e de tudo aquilo que o prefeito tem colocado é de não haver evitar, é de evitar a aglomeração, mas existe um entendimento e aplicação de maneira diferente pelos fiscais que estão na rua. Então, é preciso equalizar essa situação e regulamentar da melhor maneira para que seja, haja uma equidade para todos. Não pode penalizar um segmento, né? E aliviar para o outro. Acho que tem que ter uma equalização em todos esses segmentos. E já aproveitar, considerando até que no dia 7 haverá uma revisão nesse sentido, eu acho que é uma oportunidade muito grande do prefeito municipal e ele deveria fazer isso, ouvir as categorias, em especial os autônomos, os comerciantes, esses que vêm sofrendo muito com seus comércios, com seus empreendimentos e precisam trabalhar, precisam ter a receita e aí acho que é a oportunidade do prefeito municipal conversar com eles de uma maneira que se for a partir do dia 7 liberando e liberar tudo isso, que haja uma conversa e ouça esses empreendedores, ouça esses autônomos para que possa balizar a tomada de decisão que ele venha tomar no dia 7. Agora vereador, como é que, quais seriam as saídas ou os caminhos nesse caso para o poder público para então permitir que os empresários e os pequenos empresários em especial realizem seus trabalhos, atendam a população, forneçam aí seus produtos e aí nos mais variados formatos a gente pode falar de delivery, de drive-thru, de operação a portas fechadas, mas que ao mesmo tempo também não eh incentive as pessoas a abandonarem o isolamento social. Perfeitamente, é por isso que o o prefeito municipal, né? Ele tem que encontrar uma um equilíbrio, né? Entre obviamente o que é prioridade? É a vida das pessoas e aquilo que eventualmente venha a ser a consequência eh desse isolamento social que é o problema econômico que vai eh afetar em especial esses comerciantes, esses eh autônomos. Então o prefeito como eh como um todo e até pra equalizar eh e chegar nessa fórmula tem que ir ouvindo eh esses segmentos eh pra que o auxilie na tomada eh de decisão eh e talvez até pra fazer compor o comitê de crise que ele eh instalou, né? Talvez fazer dessa maneira. Bom, nós estamos conversando por telefone com o vereador Manoel Lozila. Vereador, o prefeito Gazeta declarou que este momento é um período decisivo no trabalho de combate ao vírus e que a prefeitura tem um mapa que mostra que os casos suspeitos já estão localizados espalhados por todas as regiões de Bauru. Como é que o senhor avalia as ações que o poder público tem adotado em especial aqui na cidade, as medidas de contenção do coronavírus tem sido adequadas? Eu acho que eh na grande parcela tem sido adequada, né? Tanto é que ele já demonstrou isso eh com números eh ontem, né? Numa notícia que ele divulgou em que a nossa curva de evolução está abaixo daquilo que eh a progressão aritmética demonstra em outros e era a projeção pra nossa cidade e é por isso que eu acho que agora ele tem uma uma nova uma nova necessidade de ir avaliando e reavaliando as medidas eh mais duras que tem sido tomada. É obviamente nós nós precisamos eh ouvir os infectologistas, ouvir a medicina e também ir aplicando isso de modo que a cidade consiga eh 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 ter a manutenção e dar condições de atendimento a toda a população. Por quê? Eh o isolamento social é mencionado e informado pelo eh poder público como forma de eh ganhar-se um tempo pra preparar toda a estrutura de atendimento hospitalar de modo que as pessoas venham a ser infectadas pelo vírus e eh o órgão público tem a condição, assim como o privado, tem a condição de dar atendimento a essas pessoas. Então o isolamento social é o que eh a gente tem ciência e exemplos de outros países, eles não perduram pela eternidade, né? Eles vão sendo eh 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 afrouxados à medida que eh os órgãos públicos, as estruturas hospitalares estão em condições de atendimento eh a população. Então a gente espera que essa estrutura hospitalar ela seja eh urgentemente atendida pra que o prefeito possa ir avaliando e tomando as decisões que melhor convir pra nossa cidade. Até o momento em virtude de não termos estruturas preparadas pra atendimento eh daquilo que era a projeção de infectados eh acredito que ele tomou eh eh a medida correta e daqui pra frente a cada dia tem que ir fazendo uma análise eh pra ir pra ir tomando as decisões. A gente sabe que uma série de medidas vem sendo tomadas como o senhor comentou aqui pelo poder público do município por exemplo a instalação de um posto avançado covid-dezenove dentro de alguns dias, né? Uma unidade anexa ao pronto-socorro central oferecendo já de imediato dez leitos com respiradores e também a possibilidade de avaliação clínica de pacientes com sintomas leves e graves, né? A tentativa de de compras, né? Houve já a informação de que a nossa unidade regional aqui do Adolfo Lutz vai passar a fazer eh aproximadamente mil exames por semana, mas vereador Lozila, é consenso por parte dos especialistas de saúde da cidade que cem a cento e setenta e duas unidades os leitos hospitalares eh por meio da inauguração, né? Do início de funcionamento do hospital das clínicas fica difícil entrar com força nessa operação de guerra que está sendo montada pro combate ao coronavírus. Essa sua avaliação também, a Câmara fez um ofício ao governador João Dória pleiteando a abertura do hospital das clínicas o mais rápido possível, como é que tem sido eh esse diálogo, o prefeito tem intermediado o diálogo junto ah ao governador, lembrando que são do mesmo partido inclusive, né? Como é que está essa questão política nos bastidores? Perfeitamente, o posto avançado de atendimento dos pacientes do covid é importante no sentido de centralizar, mas eh não são os dez leitos que vão resolver e dar amparo pra atendimento de toda essa população que pode vir a ser eh infectada, né? Então isso não resolveria, né? Eu acho que eh o que resolveria daria sustentação pra atendimento é pra que a gente possa salvar vidas na nossa cidade em virtude eh dessa pandemia é exatamente a liberação dos cento setenta e dois leitos do hospital da clínica eh que foi comprometido pelo governador eh João Dória com a nossa cidade cento setenta e dois leitos equipados com respiradores eh todo estruturado eh isso sim aliado aos demais leitos que nós temos eh nas nossas cidades a esses dez leitos do posto avançado é que vai eh nos dar eh um certo conforto pra encarar e enfrentar essa pandemia. Então eu acho que esse é o caminho, o prefeito tem cobrado diariamente o governo do estado, a Câmara eh municipal já remeteu também um pedido de apelo, um documento que foi retornado eh pelo eh governo do estado de que está sendo realizado e agora é questão eh do tempo, né? Nós temos que eh cobrar emergencialmente esses leitos, cento e setenta e dois leitos que sejam colocados eh em funcionamento. Aliado a isso nós temos também que ter pra que as ações eh elas sejam eh as mais acertadas possíveis o resultado dos exames. Então que o estado já confirmou que fará mil exames na nossa cidade através do Instituto Adolfo Lutz, isso foi divulgado, mas precisa colocar em prática, é isso que a gente tem cobrado e insistido eh com o governo do estado e com o prefeito municipal pra não eh perder tempo em relação a isso. Ok, nós conversamos aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru por telefone com o vereador Manoel Lozila eh fazendo uma análise dos efeitos da pandemia de coronavírus em Bauru e também das ações do executivo municipal e estadual com relação a contenção da doença. Vereador Manoel Lozila, obrigada pela entrevista. Lidiane, eu que agradeço, enfim, eh agradeço também e parabenizo a população eh que tem colaborado, né? Os empresários que têm investido eh nos seus negócios no sentido eh de preservar a vida eh das pessoas. Também agradeço enormemente aqueles eh comerciantes, os autônomo, os micro empresários eh que tem suportado toda essa dor eh eh inclusive financeira em prol da população eh e espero que o governo municipal, estadual, federal reconheça o esforço, né que todas essas pessoas estão fazendo dando a eles um suporte necessário, né? E a contrapartida que eles precisam pra alavancar eh os seus negócios na retomada eh econômica que deve acontecer em breve se Deus quiser a gente eh passar por essa crise juntos aí. Ok, obrigada vereador mais uma vez e um ótimo dia. Obrigado, um bom dia. Bom, os trabalhos das comissões especiais de inquérito instaurados na Câmara Municipal de Bauru estão paralisados. Os vereadores investigam o andamento das obras da estação de tratamento de esgoto e também irregularidades na Coab, a companhia de habitação popular de Bauru. Audiências públicas e sessões solenes também estão suspensas, assim como atendimento presencial nos gabinetes. Bom, cidadãos devem acionar os parlamentares pelo telefone, por e-mail ou pelas redes sociais. A lista com os contatos de todos os gabinetes está disponível no portal da Câmara de Bauru, bauru ponto SP ponto leg ponto BR. Nós voltamos a qualquer momento com informações referentes a pandemia de coronavírus em Bauru, os seus efeitos e as ações do poder público pra contenção da doença. Fique ligado em nossa programação.